Música Fala galera, seja bem vindo a 11ª edição do Bate Papo do Boteco dos Games Aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como Homem Barril Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia E nessa edição teremos mais uma vez e como sempre a presença do nosso amigo Alexandre Lepescué Square Alexandre, se apresenta aí pra galerinha Fala galera, Lepescué Square na área Apresento pra vocês mais uma edição do Bate Papo do Boteco dos Games Nossa 11ª edição E vamos ter o prazer de trazer uma professora de história que também é gamer E tem um canal no Youtube, a Deca Kamek Seja muito bem vindo aqui ao Bate Papo do Boteco dos Games Se apresenta pra rapaziada aí Deca Olá pessoal, quem fala aqui é Deca Kamek, tudo bom? Obrigado meninos pelo convite, fico muito feliz de participar do Boteco Acho muito legal a pegada do vídeo O intuito, o objetivo de fazer esse tipo de bate-papo É muito legal, sempre descontraído E gosto muito, vejo sempre que eu posso E fico muito feliz de estar aqui A felicidade é toda nossa, é um prazer também Seja muito bem vindo aqui no Bate Papo do Boteco dos Games Vamos lá galera, segura a percussão que o Bate Papo do Boteco vai começar Recadinhos do Boteco Pois é galera, e nessa edição do Bate Papo do Boteco Vamos estar recomendando aqui no Recadinhos do Boteco Dois canais gamers, de dois amigos nossos O primeiro canal é o Lemonstre Game Do nosso amigo aí Rafael Ele que recentemente fez um vídeo aí Tirando a máscara Ele filmava com a máscara ali do Hulk E agora ele tirou a máscara Assim como o Batman Ele precisou mostrar esse cara E o outro canal que a gente vai estar recomendando aqui É o do nosso amigo Jota O nome do canal é The Retro Games World Nomes dos canais vai estar aí na descrição O canal do Jota fala sobre muitas coisas Do mundo dos games Também tem outras curiosidades Então dá uma passadinha lá E o canal do Lemonstre também Fala sobre várias curiosidades Fala sobre muita coisa Ou hoje game, consoles novos Então fica aí a dica aí Para rapaziada do Boteco dos Games Dá uma conferida nesses dois canais Então vamos lá galera Vamos que vamos Que o bate-papo do Boteco dos Games Não pode parar Então galera Começando esse bate-papo No Boteco dos Games A gente teve um intervalinho aí De 15 dias Até também Para ter um descanso E porque não teve muitas novidades Notícias relevantes Que valiam a pena a gente comentar O intuito do Boteco É sempre tentar trazer algum assunto Que seja interessante para vocês O público aí Que está sempre ligado Nas principais novidades Nas principais notícias aí Da indústria dos games Bom Vamos começar esse bate-papo aqui Então falando um pouquinho Da Black Friday Brasileira E também saiu aí Alguns números de vendas No Vigicharts Já liberou Um número de vendas De hardware E também De jogos Da semana Da Black Friday E eu gostaria também De saber De vocês O que vocês acharam Dessa Black Friday Aqui do Brasil Se vocês conseguiram Comprar alguma coisa Por um preço realmente justo Que não foi A metade do dobro Se rendeu Alguns presentinhos aí E também saber Um pouquinho O Heraldo Podia falar para a gente Um pouco das vendas De jogos Dessa semana Quem se destacou E é isso aí Começa por você Heraldo Bem Falando um pouco Sobre a Black Friday Que aconteceu No dia 28 De novembro Na sexta-feira Falando primeiro Sobre a Black Friday Do Estados Unidos A gente sabe que Na edição passada Do Boteca A gente comentou Sobre algumas promoções Alguns bandos Que estariam sendo Disponibilizadas Tanto pela Microsoft Sony E Nintendo E hoje o VGChat Atualizou E mostrou Alguns dados Que a gente vai aqui Estar debatendo Primeiro os dados Sobre o número De plataforma vendida Nos Estados Unidos Quem ganhou Foi o Xbox One Vendeu quase um milhão De unidades Cerca de 830 mil unidades O PS4 Vem em segundo lugar Vendendo 740 mil unidades E o Wii U Ficou em terceiro lugar Com apenas mil Com apenas 180 mil unidades Sobre o Wii U Mais do que esperado O ONG está aí Batendo Nas portas De todo mundo Provavelmente 2016 Vai estar sendo Lançado E o Xbox One Microsoft Mostra que Está fazendo Um ótimo marketing Lá nos Estados Unidos Disponibilizando Vários bandos E a galera A gente sabe Que o público O público americano Gosta muito de shooter Jogos de esporte A Microsoft Acabou ganhando E o PS4 Continua comendo Pelas beiradas Apesar de não ter ganhado Na Black Friday Nos Estados Unidos Na contagem geral Global Ficou em primeiro lugar Com 1 milhão E 300 mil unidades Agora falando Sobre os softwares Jogos Um dado aqui Que me deixou Um pouco intrigado Foi que Os dois remasters Tanto o Uncharted Quanto o Gears of War Vendeu Quase cinco vezes a mais Do que o Rise of Tomb Raider E eu queria saber De Deca O que foi que aconteceu Com o Rise of Tomb Raider Sendo que é um jogo Que foi bem avaliado Pela mídia Pela crítica Só que parece que Não conseguiu embalar Em termos de De cópias vendidas É Eu Eu não sei Aqui é tudo Especulação nossa Mas enfim Pelo que a gente vê Do mercado Pelo que a gente sente Nos próprios jogos Eu desde que eu comprei Ele achei Assim Maravilhoso Fantástico Eu acho que ele não teve Muitos problemas Eu acho que um dos Principais agravantes É ele ter sido lançado Ali na raspinha do ano Aqueles jogos Que eu acho que ele Ele vem No finalzinho do ano Isso complica Eu acho que A produtora Em questão de premiação Em questão de vendagem Pelo menos é minha opinião Eu acho Eu acho que isso complica um pouco Não dá tempo Assim Suficiente Pra você de fato Experimentar Se o jogo for grande Pra caramba Meu Deus do céu A gente já tá na raspa Do final do ano E esse jogo vai ser Lançado E aí meio que você Fica naquele Naquela coisa De não conseguir Dar conta dele todo Eu por exemplo Sou uma pessoa Que pelo menos Esses jogos Que você tem Um pouco mais De exploração Eu tento fazer Ele bastante E explorar bastante O game Eu acho que Esse é um Um dos objetivos Do Tomb Raider E aí eu acho Que ele ficou Bem ali na raspa Eu não sei se também Uma questão de marketing Em cima dele Eu não sei se também Essa questão De ele ficar primeiro Exclusivo E depois ele ser Pra outras plataformas Eu acho Eu não sei se o pessoal Leva isso também Por qual lado Que leva isso Mas de fato Isso daí foi um problema Muito sério E eu acho que ele Não merecia não Eu acho que Um excelente jogo Ele não veio quase Nenhum problema Pelo menos eu não ouço E eu não tive problemas Com ele E até agora É um jogo Que me satisfaz Não sei aí não Heraldo O que houve não Essas são as duas Hipóteses aí Que a senhorita Levantou Primeiro sobre a data Que ele foi lançado Bateu de frente Com vários jogos De peso E a segunda Em referente A polêmica Da Como é que eu posso Da exclusividade Temporária Só pra fazer Uma comparativa Aqui rapidinho Antes de eu passar A bola Pro Alexandre Eu fiz aqui Um levantamento Bem rápido E todos os jogos De peso Que foram lançados No mesmo período No mesmo mês Que o Rise of Tomb Raider Jogos como Star Wars Battlefront Call of Duty Fallout O próprio Halo 5 Todos os jogos Venderam mais que o triplo Do que o Rise of Tomb Raider Então Alexandre Tenta achar uma lógica Ou uma explicação Para isso aí Bom, eu acho que isso mostra Que a geração gosta De mais do mesmo Isso é uma clara prova Disso Que essa geração É consumidora De mais do mesmo Não é Lançou um novo Call of Duty Todo mundo Quer comprar O novo Call of Duty Lançou um novo Na verdade O Star Wars Aproveitou muito Do hype Do filme E eles bateram Muito nessa tecla Então tinha muita gente Que esperou Para pegar um console Justamente na época Que lançou o Star Wars Porque precisava jogar aquilo Então apesar do jogo Não ter vendido Quanto a EA esperava Até o momento O jogo vendeu bem E vem mostrando aí Essa pegada Da galera que curte Também o Battlefield Que estava querendo Dar uma variada Na jogabilidade Pegou o Star Wars Foi mais um fator E jogos da Bethesda A gente sabe Que são muito populares Entre os jogadores Muita gente esperava Que Fallout Ganhasse alguns prêmios No Game Awards Ele foi muito vendido Então acho que O principal agravante Foi a época Que o Rise of the Tomb Raider Foi lançado Porque ele não conseguiu Superar esses jogos Que tinham um hype Enorme em cima Além disso Pouco antes dele Foi lançado O Halo 5 Por exemplo E a gente sabe Dinheiro É um recurso limitado Nem todo mundo Consegue pegar as coisas Em lançamento E aí Black Friday É uma época boa Para as pessoas Escolherem aquilo Que elas querem E a gente A gente tem aí A prova De que o pessoal Quer jogar um pouquinho De mais do mesmo Infelizmente Rise of the Tomb Raider Ficou lá embaixo Eu não esperava isso Tem um jogo aqui E não sei não Eu acho que Ele oferece Uma experiência Assim Pelo menos Melhor Do que muita coisa Que está aqui Não sei São coisas diferentes Os jogos são diferentes Mas é uma novidade E caramba Um dos jogos Mais bonitos E sério Interessantes Assim Do ano E a gente vê Remaster vendendo Mais que ele É realmente Mas não Mas tem explicação Os remasters Vendem mais que eles É porque O Playstation 4 Foi vendido O Uncharted Foi vendido No bundle Do Playstation 4 Gears of War Foi vendido No bundle Do Xbox One Então Tem uma explicação Pelo menos isso Mas é isso aí Vamos ver Se no Natal Vai ter alguma mudança Né Desses números Porque O pessoal Lá da Squad Deve estar Rapaz Sei lá Procurando alguma ponte Para pular Para poder se jogar Sobre a Black Friday No Brasil Eu não comprei nada Porque eu estou sem dinheiro Mas a Deca Eu fiquei sabendo Que comprou vários Amiibos Não foi Deca Eu comprei alguns Amiibos Mas nem estava assim Tanto Por conta da Black Friday Eles deram uma baixada Assim Logo depois dela Mas Eu acho que é reflexo De fato Da Black Friday Também acho que é reflexo Também Do mercado Perceber Que no Brasil Não está dando Para aumentar muito As coisas Vão ficar encalhadas Porque a gente Não está tendo Essa economia Que possibilite Você comprar Um Amiibo A 160 reais Um boneco Que nos Estados Unidos A gente sabe Que custa 15 dólares Sei lá 11 dólares Dependendo do Amiibo Então Então Nem dá Não comporta isso Mas eu peguei Dois Vou trazer mais um Mas Eu acho que Foi só isso mesmo Porque Como eu vim nessa leva De Halo Tomb Raider Esses lançamentos Últimos que tiveram Assassin's Creed Então eu acabei Comprando um montante De jogo ao mesmo tempo Fiquei meio Como é que se fala Até falhada Com a questão financeira E aí Agora eu só deixei Para comprar Amiibo Mesmo Porque o Amiibo Eu sempre tenho medo De ele acabar Ficar escasso E aí Me dá um desespero Assim momentâneo Mas foi só isso Mas só tem um pouquinho Da Black Friday Que eu já reparei Assim Por questão familiar Eu conheço Três pessoas Que compraram Seus videogames Na Black Friday Da minha família No caso Então Dois Por esse levantamento Só familiar A gente já vê Que já sai ganhando Xbox Foram duas Xbox E o Playstation Bom Em relação Aos consoles Eu acho Que as promoções No Brasil Foram Legais Principalmente O Xbox Foi o console Mais agressivo É verdade Com preço Muito interessante E Tem dois inscritos Do canal Que conseguiram pegar Saiu por um preço Acho que R$1.270 Alguma coisa assim Na coxa Caso de R$1.200 e pouco Menos de R$1.300 Com os cupons Mas eu achei Uma safadeza Essa Black Friday Aqui no Brasil Na Black Friday Mesmo A gente teve Pouquíssimas promoções E eles abaixavam Na verdade Subiram o preço Uma semana antes E abaixaram o preço Abaixaram pro preço Que estava Uma semana antes Eles aumentaram E aí depois Só reduziram novamente E aí Uma galera Foi comprando 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 E aí eles começaram A baixar o preço De verdade Depois que já tinha Um monte de gente Comprado Aí começaram A liberar cupons E o melhor preço De jogos Que foi ter Foi no domingo Que já Acabou o Black Friday Liberaram cupons Abaixaram realmente Os preços Eu fiquei muito revoltado Com isso Porque eu acho Uma falta de respeito Porque eles deixam A galera comprar Um absurdo Enquanto está comprando E depois lançam Realmente o preço Verdadeiro De desconto Que eles conseguiriam Até falei Sobre isso Em um vídeo Que vai ao ar Aqui no canal Essa semana Mais uma salva De palmas Pra Steam Porque ela Teve uma proposta Diferente Essa Black Friday E ela lançou Os seus jogos Já sempre No menor valor Possível Antes ela tinha Isso De lançar um jogo Aí a pessoa Ficava em dúvida Se comprava ou não E depois ela lançava O mesmo jogo Com outro valor E não Esse ano Ela mudou E ela falou O preço que você vê Desse jogo Já é o preço mínimo Dele Não vai ter mudança Então era isso Que eu esperava Da Black Friday brasileira E frustração Eu comprei Algumas coisinhas Aí Não vou contar Aqui Vai ter o videozinho De presentes Da Black Friday No canal E a galera Fica sabendo por lá E daqui até lá Vamos para as próximas notícias Galera Na última Quinta-feira Na madrugada De quinta Para sexta-feira A gente teve O Video Game Awards 2015 Que a gente sabe Que é uma premiação Que tenta ser O Oscar Dos games Aos poucos Esse evento Vem se popularizando Tentando levar Representantes de peso Sempre ao evento Também Aos poucos Conseguindo Trailer E anúncios De jogos De peso Para o evento Tentando valorizar Cada vez mais Para que os Jogadores Sintam vontade Realmente De prestigiar E acompanhar O evento A gente teve Como campeão O The Witcher 3 Como melhor jogo Do ano Uhul E A CD Projekt Levou Várias coisas E eu vou Pedir aí A Deca Queria saber Da Deca Inicialmente O que ela achou Do evento Se ela Teve oportunidade De acompanhar Em tempo real Se não acompanhou Se ela viu Depois O que ela Destacou O que ela Viu de mais Destaque Nesse evento E Comentar Sei lá Os jogos Que podem Ter surpreendido Ela Dá o seu Feedback Sobre esse Evento Deca Ok Então Eu não tive A oportunidade De acompanhar No momento Então eu vi O vídeo Todo Depois Aquele vídeo Gigantesco Com todas Aquelas coisas Eu vi Tudo depois Até que eu fiz Um vídeo Depois Também Falando sobre Isso Mas eu gostei Bastante do Evento Eu acho Que ele é Super válido Eu acho Que ele é Uma valorização Assim Do mundo Gamer Das produtoras É super Trabalhoso Essa questão De produzir game Interferem Em milhares De questões Hoje em dia Leva bastante Diversas áreas De profissionais Eu acho Que isso é muito legal Eu voto muito Nessa questão Do Game Awards Eu acho ele muito legal Até mesmo A categoria De trending A categoria De youtuber Eu acho Que é interessante Também Mas enfim Primeiro destaque Brincadeiras à parte A camisa Do Phil Spencer Em português Que todo mundo Viu aquilo Ficou Chocado Mas enfim Muito legal Mas As categorias Eu gostei muito Das categorias Primeiro que The Witcher Ganhou Acho que foi O ano Que eu mais fiz Torcida Por alguma coisa De videogame Na minha vida Foi esse Porque eu acho Que é um jogo De fato Que teria que ganhar A CD Projekt Red Ganhar como produtora Do ano Eu acho que Nada mais Nada menos Do que merecido Porque é uma produtora Que já inicia O trabalho dela Agradecendo A você Estar investindo No trabalho deles Eu acho que Isso é uma coisa Que deveria acontecer Com todas as produtoras E a gente não vê isso É uma produtora Que lança 19 DLCs gratuitas E depois Duas DLCs expansivas Que você vê Que não são Parte do jogo De fato Elas foram Feitas Para complementar Elas não são Não foram retiradas E depois recolocadas Como a gente vê Em muitos produtores E isso me deixa Muito satisfeita Eu adorei ver Ali na Como o jogo do ano Aparecia a Nintendo Como a produtora do ano Aparecia a Nintendo De novo Eu acho que Mediante as diversas Críticas que a Nintendo Vem sofrendo É muito interessante Ela aparecer Nesse tipo de De Como é que se fala De De evento De ação De evento Obrigada E também Principalmente Ganhar em categorias Principalmente Que ninguém esperava Como shooter E multiplayer E eu acho Que o Rocket League Foi a grande Também O grande Destaque Porque eu fui Uma das pessoas Que critiquei Pra caramba Esse jogo Sendo dado Pela PSN Pela PSN Plus E E eu acho Que a outra Outra questão Que eu acho Muito legal De falar É o Water in the Blind Forest Eu não sei se vocês Tiveram a oportunidade De jogar Mas eu acho Que é um jogo Lindíssimo E ele é muito Merecido Como direção De arte É uma coisa De outro mundo Aquele jogo Eu fiquei assim Encantadíssima E os Ele desbancou Aí Fallout Halo The Witcher Aliás Eu não tinha Não Tinha Bloodborne Também Bloodborne Batman Metal Gear E The Witcher É Na verdade Eu errei Isso Exatamente Você montou Grande E fora Que a direção De arte Do Bloodborne É uma coisa De outro mundo Também Lindíssima E o The Witcher Também E você vê um jogo E o jogo É lindo É maravilhoso Então eu acho Que eu tava torcendo Muito pelo Ori Ou Ori And Blood Forest E o outro A outra questão Maravilhosa Que foi Splatoon Não vou me estender Aqui absurdamente Vou ir curtinho Mas são essas Eu acho que Os destaques Que eu dou Pra o Games Award E ficando muito feliz Com o aparecimento Da Nintendo E o The Witcher Ganhando Sobre a premiação Eu posso resumir Em duas coisas Justiça é polêmica Justiça Referente a Algumas empresas Ter ganhado Que a gente tinha Até palpitado Aqui no próprio Boteco Se eu não me engano Acho que Lá no Videocast Lá no Coringa Coringa A gente também Tinha comentado Sobre isso A premiação Do The Witcher Foi mais do que Merecida Não só Pelas questões Da RDLC De graça Que foi citada Pela DECA Mas pela toda Grandiosidade Do que é A franquia Eu que particularmente Joguei um pouco Do The Witcher 1 E do The Witcher 2 Eu fiquei Super encantado Com o jogo E o The Witcher 3 Parece que Elevou mais ainda A grandeza Dessa franquia Então foi Mais do que merecida A premiação Que o The Witcher 3 Recebeu Assim como a própria Seed Project A questão do ouro E aquilo ali Não é um jogo Mas sim uma arte Então a premiação Foi mais do que Merecida também E ressaltando aqui Uma ressalva Por Splatoon Que foi um jogo Que eu joguei Na demo Só pude jogar O multiplayer E referente A alguns shooters Que eu tinha jogado Online Dá pra ver Que o jogo Ele tem uma proposta Uma pegada Diferente Existe tipo Um tempero Uma coisa assim Que é meio Diferenciado Dos shooters E outros jogos De multiplayer Que a galera Tá acostumada Então acho que O Splatoon Ganhou por esse motivo E também É bom saber Que a Nintendo Apesar de todos Os erros Que ela cometeu Em 2015 Ela ainda tá No Zolo Forge Ainda tá sendo citada Ou seja A Nintendo Ainda não perdeu Sua relevância A questão da polêmica Sobre a premiação As premiações Que a Nintendo ganhou Eu vi muita gente Muito youtuber Jogos grandes Formador de opinião Criticando bastante A Nintendo Pelo fato de ela Tá concorrendo Não só pelo fato De ela ter ganhado Mas pelo fato De ela estar lá Né No evento concorrendo Eu achei que isso foi Eu achei muitos comentários Desnecessários Sobre isso E a maior polêmica Foi a questão do Kojima Que ele foi impedido Lá pela Pela Konami De receber o prêmio E eu achei que Manchou um pouco O evento Mas fora isso Dá pra ver que Passando e entrando Esse evento Vem crescendo mais ainda Se eu não me engano Acho que nos Estados Unidos Tem um canal Aberto É fechado Que esse evento Passa ao vivo E mostra que O mundo dos videogames Está aí Firme e forte Mais do que nunca Né E você Alicindo Você achou o que Desse evento Desse premiação Você achou Que foi justo Injusto Sobre as polêmicas Dá a sua opinião Sobre isso Não tenho muito A falar desse evento Não Mas sobre O caso da Konami Eu não acho que Prejudicou Assim Manchou o evento Né Que na verdade O evento Não tem culpa disso A culpa recai Toda sobre a Konami Que teve uma postura Uma postura Antiética Total Exatamente Porque ela está Tentando desvenciliar O Metal Gear Do Kojimi E a gente sabe Que isso não é possível E proibir Um dos principais Responsáveis E Pelos principais Jogos Que a empresa Estava desenvolvendo Nos últimos anos Eu acho que foi Ela passou da conta E se manchou Ainda mais Porque Todo mundo Que estava Acompanhando o evento Pôde conferir Isso ao vivo E depois Os sites Repercutiram Isso Então ficou Muito feio Para a Konami Em relação A Nintendo Estar como Desenvolvedor Eu acho justo Porque a empresa Vem sempre Tentando trazer Novidades E diferentemente De outras Desenvolvedoras A Nintendo Está conseguindo Manter Dois consoles Então ela está Trazendo muitos jogos São muitos jogos Para a 3DS Muitos jogos Para a Nintendo Wii U E então Eu acho que Por esse motivo Quase sempre A Nintendo Vai estar lá Como desenvolvedora Não é qualquer Desenvolvedora Que consegue Trazer tantos jogos E manter Dois consoles Quase que Sozinha Em alguns casos Como está sendo O Wii U Com pouco apoio Das thirdes Mas basicamente É isso que eu tenho Para falar Do Game Awards No mais Tivemos alguns World Premiers Uma DLC Lá do Rise of the Tomb Raider Anunciada Vai prolongar Cerca de 10 Se não me engano 10 a 20 horas Não sei se chega Tudo isso Mas A gente vê aí O conteúdo Inicial do jogo Já era muito bom E eles Demonstraram Mostraram um pouco mais Dessa DLC Que deve estar chegando Em 2016 Mais uma história Paralela Para dar mais Um gostinho Porque quem já Zerou o jogo Já está com aquele Sentimento de tristeza Isso aqui foi Uma grande obra Eu já zerei E agora eu tenho Que esperar Então felizmente A Square Enix Junto com a Microsoft Eles estão trazendo Conteúdo adicional E espero que eles Continuem fazendo isso Porque o jogo Está muito lindo E merece ser jogado Por muito mais horas É verdade Eu queria só perguntar Uma coisinha Para vocês Meninos Duas coisinhas Na verdade Primeiro Vocês conhecem Esse Rare Story Nunca tinha ouvido falar Foi para mim Foi assim Depois ainda Dei uma procurada Nunca tinha ouvido falar E se vocês jogaram Life is Strange Que eu estou doido Para jogar Não conheço Rare Story Também nunca joguei Life is Strange Você era alto Eu estou no mesmo barco Mas esse O segundo jogo Que você citou Já vi muita gente Falando super bem Desse jogo E eu também Estou aí Querendo pegar ele Para ver se é tudo O que dizem Muito bom Pela review E o feedback da galera Parece ser muito bom o jogo É verdade Era só para dar uma Só para ver se eu estava No barco sozinha Mas não Então está todo mundo Então vamos para as próximas notícias E no dia 5 e 6 galera Desse mês A Sony apresentou A segunda A segunda edição Na verdade Do Playstation Experience Onde aconteceu Lá na cidade De São Francisco Onde a Sony Mostra vários jogos Várias novidades Que ela Lançou durante o ano E coisas novas Que ainda vão vir Nesse evento Ela mostrou Muitos jogos Que a gente já conhecia Que a gente sabe Que vai ser lançado Em 2016 Mostrou Algumas gameplays Que surpreendeu Agradou A alguns E não A outros Mostrou um pouco Sobre A questão Da realidade Virtual E eu gostaria Saber de Alexandre O que é que Só ele viu Rapaz Eu tentei fazer Uma live Desse evento Infelizmente Eu tive alguns Probleminhas técnicos E a live Não correu Conforme esperado Então eu acabei Até perdendo Um pouco Do evento Mas tive que Reassistir depois Mas eles começaram O evento Mostrando Final Fantasy 7 Que praticamente Ninguém esperava O remake Mostraram um pouco Mais o gameplay E realmente O jogo Está espetacular Não tem outra Palavra para definir Está lindo De encher os olhos Mesmo É tudo aquilo Que os fãs Esperam Mostraram um pouco Das mecânicas De combate Pelo que Dá a entender Parece que vai mudar Um pouco Vai ser Vai ser Mais action Vai ter Um pouco de action Não vai ser Batalha por turnos Puro Como foi inicialmente Mostraram alguns cenários Bem conhecidos Para o pessoal E Assim O pessoal já foi O delírio Eles mostraram Um trailer Da galera chorando E E ainda a loucura Quando foi mostrado Pela primeira vez O jogo Na E3 Foi um ponto forte Acho que um dos pontos Mais comentados Nas redes sociais Com certeza Porque é um dos jogos Mais aguardados Dessa geração Por conta Da sua Da nostalgia E da importância Que esse jogo Teve no Playstation Para Para a marca Playstation Em si Depois disso Eles mostraram Também Alguns O evento Foi muito focado Em nudes Teve muita gente Que se decepcionou Um pouco Com o evento Porque esperava Muito mais Esperava Anúncio De um novo God of War Esperava Quem sabe Um crash Eu fiquei até Meio assim Porque eu não lembro Eu não lembro O nome do Apresentador O primeiro Que entrou no evento Ele entrou Com a camisa Do crash Então isso Dá a entender Que a gente Vai ter crash No futuro Porque Ali pra mim Foi um easter egg Ele entrou De propósito Para deixar a galera Assim Já pensando Que ele vai anunciar crash Na verdade Eu acho que ali Já é Meio que dando indícios Que a Sony Já deve estar Trabalhando no jogo E o presidente Depois veio falar Que o evento É mais focado Desde sempre Ele é pensado Mais pra focar Nos indies E que a galera Que criou Uma expectativa Alta demais Que a Sony Tinha assim De mais importante Pra mostrar Ela se focou Na Em mostrar Na E3 E na Paris Games Week Mas alguns Jogos de destaque Foram Nioh Que está Com uma pegada Bem no estilo Que eu gosto Mesmo É um Hack and Slash Com essa pegada Do Dark Souls Inspirado também Com Ninja Gaiden O cenário A ambientação Do jogo Está muito legal Mostraram também Nino Kuni Foi um ponto alto Também do evento A gente sabe Que o jogo Foi muito elogiado Pela crítica E pelos fãs de RPG No Nintendo DS Também no Playstation 3 Tivemos também Um pouquinho De The King of Fighters 14 Mais uma amostra De gameplay Eles revelaram Alguns modos No modo online Revelaram mais Alguns lutadores E acho que Esses foram Os principais Destaques Mostraram um pouquinho De realidade virtual Mas o pessoal Não mostrou muito Do que foi mostrado Não Beca O que você viu lá Que mais te chamou Atenção Olha Eu concordo Com todas essas partes Que você falou Nem vou falar de novo Repete Eu concordo Plenamente com Essas partes Que você falou Chamou atenção Eu acho que Final Fantasy É isso de fato Ele é muito esperado E eu gostei muito Do anúncio De Yakuza 5 Tá Eu acho que Tem tudo pra Tratar assim Absurdo Pelo pouquinho Que eu vi Uma coisa Que eu acho Eu acho Que esse Eu não sei Mas essa realidade Virtual É No momento Em que a gente Tem diversos jogos Trabalhando Na ambientação Dentro de Cada jogo Que você Vai começar a jogar Você tem a possibilidade De jogar Jogo dentro De jogo Jogar com carro Jogar com animal Eu não sei Se essa realidade Virtual Ela vai conseguir Dar conta Dessa diversidade Grande que a gente Tem de modos De jogabilidade Já Não sei se eu consegui Fazer me entender Não sei se fôs Confuso Não sei se eu tô Conseguindo explicar Mas eu não sei Se ela é Pra esse momento Eu não tô Apostando muito Eu acho que Digne isso Pro Brasil Já é surreal A realidade virtual Ela já é Completamente Complicada Porque é muito cara Eu acho que Ela não é Tão acessível E eu não sei Se esses jogos Eles vão dar conta Eu vi alguns Que estavam ali Eu não sei Se eles vão dar conta Disso Eu não tenho Muito Uma base Muito Pensada Sobre isso Mas eu acho Interessante Essa questão De eles falarem Dos indies Sim Eu acho que Eu gosto muito De jogo indie Eu acho que O indie Ele traz Tipo A produtora Que consegue tirar A carta da manga Eles fazem Com pouquíssimos Recursos E coisas maravilhosas Como a gente vê O próprio Ouri Que a gente falou Anteriormente Então eu acho Que os jogos indie Eles são De fato Eles tem que ser Muito bem estabelecidos No mundo game No cenário De produção De game Então se essa For a cotação Se a experience For voltada Pra isso Interessante Mas eu acho Que eles deram Muita coisa Falando Muita coisa Sobre a realidade Virtual Não sei É uma impressão Minha Que eu tive Bem Quando eu vi Esse evento Da Sony Eu fiz logo Um comparativo Desse mesmo evento Que aconteceu No ano passado Com o evento Que aconteceu Nesse ano A impressão Que eu tive Foi que o evento Desse ano Ele foi Um pouco Abaixo Da expectativa Das coisas Que foram anunciadas Referente ao ano passado Só que teve Muita coisa Que eu gostei E outras coisas Que eu achei Meio estranho Tipo o Sony Tentando forçar A questão Da realidade virtual Que já foi Pontuada pela Deca E já foi Até citado Tanto por mim Quanto pelo Alexandre Em algumas edições Atrás Do Boteco dos Games Que a gente acha Que não vai colar Não vai dar muito certo Principalmente Pra game Que é um Tipo Pra Hardcore game Que está Habituado A jogar De um jeito Ele não vai Se modificar Se adaptar Pra uma nova tecnologia Sobre coisas Que eu gostei Lá Os jogadores Estavam muito próximos Esse daí Eu já Me habituei Mais com o jogo Consegui Fazer uma comparação Desse The King of Fight 14 Novo Com o The King of Fight Antigo Ainda está Na minha opinião Um pouco estranho Mas já está Meio que aceitado Não só a questão De jogabilidade Quanto dos gráficos O Street Fighter Já mostrou Um Um novo personagem Que eu acabei até Esquecendo o nome dele É Fang Fang Pra você ver O nome do cidadão Mas não faço Nem questão De jogar com ele Quando tiver perna Eu correrei Mostrou também A gameplay Do Nioh Que o Alexandre comentou O jogo está Muito parecido Com o The Witcher Mas parece que Ele tem sua própria identidade A gente Deu pra sentir isso Na questão Da gameplay Da jogabilidade Os inimigos Que o protagonista Vai enfrentar É a questão Do Final Fantasy 7 Foi mostrado A primeira Gameplay A questão da polêmica Foi a questão Da jogabilidade em si Onde o RPG O original Final Fantasy 7 Ele é caracterizado Pela batalha de turnos De RPG E esse Final Fantasy 7 Ele vai ter as mesmas mecânicas Do Final Fantasy 15 Parece um pouco Ali com o Hackslash Tem alguns elementos Ali de RPG Mas de modo geral É bom a gente ver Que a Sony Está investindo Mais e mais Ainda no PS4 Apesar do PS4 Está vendendo Bastante Ela não está Apertando o freio Está mostrando coisas Jogos novos Jogos que a galera Quer Estar na expectativa Como o próprio Uncharted 4 Que foi mostrado No trailer O próprio Street Fighter 5 Que já foi Fechado com o pacote Dos primeiros 16 jogadores A Capcom Mostrando que está Dando uma tensão Muito grande Nesse jogo E de modo geral Eu achei bastante positivo Esse evento Da Sony Bate bola Jogo rápido Então galera Vamos para aquele momento Aqui que a gente Pergunta Algumas coisinhas Para a nossa convidada Um bate bola Jogo rápido Mesmo Pergunta Rápido Responde rápido Então Deca Vou começar aqui Tá bom? Ok Tento Assassin's Creed Syndicate Ou Rise of the Tomb Raider Ui Assassin's Creed Syndicate Ai Isso é muito rápido Gente Playstation Vitor Ou Nintendo 3DS Nintendo 3DS Claro Youtube Ou televisão Youtube Call of Duty Ou Halo Demorou Ai Demorou Não dá Gente Os dois Ai Esse não Call of Duty Ou Halo Não dá Esse não dá Não vou conseguir Isso Os dois Esse eu não consigo Esse Tá Code Vai Need for Speed Ou GTA Need for Speed Por enquanto History Channel History Channel Ou Discovery Channel Ah History Manda ver aí Geraldo Vamos ver se essa Deca É ligeira Mesmo E se é uma Caiuca da Gema Deca Mario Pacho Ou Anencephal Cross Animal Cross The Witcher The Witcher Playstation Ou Xbox Os dois Agora sim É demais O que é isso Tá bom Playstation Vamos lá Samba Ou Funk Samba Claro Já deu pra ver Como é a Deca Flamengo Ou Vasco E nenhum dos dois Corinthians Como assim Como assim Caiu Não Como é que você me chama Corintiana Tudo seco Cara Não A gente finaliza Escutendo aqui Agora O Deca Tira uma dúvida Aqui pra gente A gente Conversando em off Participações Que você já fez Lá no 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 canal Do Coringa dos Games Você já falou Que é professora Eu queria saber Assim Primeiro Quando foi que você Teve a ideia De criar um canal De games E se você comenta Sobre games Lá no Nas aulas Que você dá Tanto no ensino médio Fundamental Quanto na faculdade Então Eu na verdade Eu não tinha A ideia De criar um canal De games É que na verdade Eu sempre gostei Muito de edição De edição especial De colecionador Então Como eu tenho Eu fazia muito Unboxing Eu comprava Algumas edições Eu achava muito bonito E aí eu comecei A ver Que tinha Unboxings E que esses Unboxings Eles possibilitavam As pessoas Que não compravam Ver o que tinha ali Aí eu comecei A filmar O que eu tava abrindo E foi assim O gameplay Veio muito depois Por incrível que pareça E na sala de aula Eu falo assim Que eu dou aula Desde os pequenininhos Até a graduação Então na graduação Eu falo mais De uma outra forma E na sala de aula Mesmo Do ensino médio Fundamental Aí eu comento Tem vários alunos Que jogam aquela piada Então Não professor Um ponto Se a gente se inscrever Então tem aquela coisa toda Entendeu Mas Tem até alunos meus Também que comentam Quando eu faço vídeo E tudo mais É bem legal Você já começa Você já começa assim Tanto a aula No semestre Na faculdade Quanto No ensino médio Lá É um Eu sou Deca Ter um canal de games E quem se inscrever No meu canal Dá um ponto Não pode fazer isso Não pode fazer isso Se eu puder fazer isso Se você fizesse isso Já tava com o melhor de escrita Oi? Se você fizesse isso Você já tava com o melhor de escrita Pô Tava maravilhoso Tá vendo Alexandre Pra quem é estudar Seu futuro é a morte É Você a Deca Fazia os cartãozinhos de visita E entregava pros alunos Olha E depois dessa Vamos pras últimas notícias Pois é galerinha E no último dia 7 de dezembro Foi anunciado para Wii U O Minecraft O Edition Sendo que essa versão do Minecraft Terá uma expansão De várias DLCs Inversões que esse jogo Teve durante anos Porque se eu não me engano O Minecraft Ele é desde 2010 Ou 2008 Que tinha sido lançado Tanto pra PS3 Quanto pra Xbox 360 PS4 Pra Xbox One E pra outras plataformas Smartphones Smartphones Ceroar Tinha saído de tudo Minus pra Nintendo Até pra Microondas É Até pra Microondas saiu Até pra Até pra aqueles DVDs Que tem Controle remoto Que dá pra você jogar Minecraft Saiu Então se a Nintendo Anunciou Que esse jogo Vai sair no Wii U Vai ser lançado Oficialmente No dia 17 de dezembro Ou seja Ela tem mais ou menos Uns 10 dias Pra fazer o marketing E depois desse anúncio Hoveram várias polêmicas Muita gente Se queixou Outras pessoas Disseram que Foi bom Esse anúncio Pra mostrar que As Tuts Ainda não vêem Nintendo Com bons olhos Foi dado Também Informação Que O jogo Não terá O gamepad Se não poderá jogar Só terá Algumas funções Que a gente sabe Que alguns jogos Lá na Nintendo Você pode Jogar Utilizando só A tela do gamepad Na precisão Da televisão E aí Eu queria saber Da Deca O que foi Que ela achou Desse anúncio Bombástico Dos últimos tempos Referente A Nintendo Olha Eu acho Geraldo Que ele Ele é positivo De um lado E Por outro lado Mostra Um pouquinho De atraso A questão Do atraso De Dele Realmente Como a gente Brincou Que é uma brincadeira Claro Mas Dele já ter saído Pra tudo E no fim Chegar no Wii U Quase nas portas De alguma coisa Parecida Com a especulação De um novo console Pra Nintendo No caso Então eu acho complicado Mas por outro lado De fato Ele sendo Um Que ele Mal ou bem Ele é um indie Gigantesco De proporções Milionárias Mas é um indie É Que mostra também Que esse Essas produtoras Também estão Ainda apostando Nos consoles Da Nintendo Eu acho que Esse lado É o positivo Agora já na parte Prática Por exemplo Eu não compraria Eu já tenho ele No PS4 Porque como a gente Acabou de falar Já saiu pra tudo Então muito depois Você tem ele Chegando no Nintendo Wii U Mas de repente A gente também tem Um grupo muito grande De pessoas Que tem só o Nintendo Wii U E aí de repente O cara vai jogar agora Eu acho Ele não vir na tela Do Gamepad Não possibilitar Jogar na tela Eu acho complicado Eu acho que ele Deveria poder Só jogar naquela telinha Como jogos Como Super Mario 3D World Ou Captain Toad Eu acho interessante Por exemplo Tem vezes que eu tô cansada E aí eu quero jogar Só na tela Que eu quero jogar Deitada Não quero jogar sentada Então eu acho Que a tela facilita muito E eu acho Que isso também É uma característica Do Gamepad Eu fico muito triste Isso vai poder Isso vai poder Ah tá Eu entendi Que não poderia Não Eu também fiquei sabendo Que não poderia Vai poder? Não Isso pode O que vai acontecer É que você não vai poder Mexer no seu inventário Que era uma coisa Que iria facilitar Bastante E ocupar a tela Com isso Seu inventário Seria o próprio Gamepad Seria fantástico Mas o off tv Vai funcionar normal Ah entendi Não Se fosse ficar mexendo No inventário Eu acho que seria fantástico Entendi Agora aproveitando o gancho Perguntando agora Para Alexandre Qual é o Na sua opinião Alexandre Qual é o Real impacto Que esse anúncio Pode causar Para Para a comunidade Da Nintendo Se isso é bom Ou ruim Na sua opinião E se Algum ser humano Na face da terra Vai deixar de pegar Um PS4 Ou Xbox One Para pegar um E o Só porque nele Agora tem Minecraft Bom Esse Minecraft Foi anunciado Como uma grande notícia Todo mundo esperava Um novo Pokémon Alguma coisa Tudo Algum anúncio De novos jogos Eu fiquei assim Aguardando Caramba Entrando nos sites Para ver se Se o tal anúncio Já saiu E de repente Saiu um anúncio De Minecraft Aí beleza A gente ficou ali Esperando mais um pouco E de repente Não saiu mais nada Então foi Foi esse o grande anúncio Por outro lado Eu vejo isso Com bons olhos Porque eu acho Que esse jogo Ele se encaixa Muito bem Ao público Nintendo Não nós que somos mais velhos Mas a gente sabe Que tem uma fatia Grande aí De crianças Também Que tá Crianças Principalmente Que pega aí E o Wii U Agora no Natal Por exemplo Então eu acho Que se a Nintendo Trabalhar bem Com marketing Ligando o Minecraft Com as suas franquias Fazer muito comercial Disso Aqui agora Você pode jogar Minecraft Você pode jogar Mario Você pode jogar Mario Party Mario Kart Mario Tentes Blá 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 Splatoon Se ela usar isso A seu favor Eu acho Que pode ajudar Bem nas vendas Agora de Natal Porque a gente sabe Que os pais Gostam Gostam Dessas ideias Se encontrarem Essa ideia Do Mario Maker Que é um jogo Que pode estimular As crianças A criatividade E juntar isso Com o Minecraft Que as crianças No momento Agora é um dos jogos Mais procurados E juntar as duas coisas Se a Nintendo Souver usar isso A seu favor Eu acredito Que pode sim Ajudar nas vendas Do console Principalmente agora No Natal E também A longo prazo Mas vai ser Principalmente O público infantil Mas ainda assim A gente sabe Que a geração Está complicado Tem muita criança Agora que também Está começando A se apegar A esses jogos De tiro E que A plataforma Nintendo Infelizmente Não oferece Muito isso Os novos Call of Duty Battlefield Destiny Blá 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 Tem muita criança Buscando isso E quando ela sabe Que Minecraft Tem lá no Playstation 4 No Xbox One E tem os jogos De tiro Que ela quer jogar Então vai ter Vai ter essa dúvida Mas os pais Que compram Pelas crianças Que vão sempre Lembrar de Mario Tem muitos Pais que associam Mario A criança Então é Mario E Minecraft Acho que é uma pegada Legal Que a Nintendo Pode usar Seu favor Então fica a dica Do Alexandre Lepa Square Square Mario Minecraft E você E Nintendo Tudo a ver Espaço do ouvinte Então galera Esse espaço aqui Mais que especial A gente gosta de Reservar para os nossos Ouvintes Do bate-papo No Boteco dos Games Que sempre estão Interagindo Deixando o seu feedback Sobre os principais Assuntos debatidos A sua opinião Lá nos comentários Hoje eu gostaria De estar mandando Um abraço Por o Esuderazo Games No bate-papo Do Boteco Edição 10 Ele falou Que Ele Que ele está Um pouco surpreso Do Zelda U Não estar na lista De jogos Mais esperados Eu também Fiquei surpreso Como que eles Não colocaram isso Ele falou Que tem alguns Vídeos De Xenoblade Lá no canal Da Nintendo Mas que ele Esperava Ter mais vídeos Esperava também Um marketing Melhor Por parte Da Nintendo Da América Latina Ele Acredita Que Halo 5 Merece Mais atenção E merece Mais vendas Do que está Tendo até o momento E pediu Para termos Cuidado Com a Black Fraude Do Brasil E realmente Essa Black Fraude Como a gente Falou Não foi Das melhores Um abraço Também Para o André Garcia Comentou Que comprou Rise of the Tomb Raider Na Black Heal Friday E conseguiu Pegar por 120 reais Com frete Já incluso E bom Parabéns Parabéns Um grande jogo André Garcia E mandar um abraço Para o Vlad Nunes E também Para o Pato Louco Que está sempre Marcando presença Manda um abraço Para a galera E E Manda um abraço Para toda Essa galera Que o Alexandre citou Para todo mundo Que está sempre Comentando Ouvindo O bate-papo No Boteco Dos games Manda um abraço Especial Hoje Para Salomar Nonado Que está sempre Marcando presença Comentando Assim como Eduardo Tavares O Philips Games Acho que é Philips Games Se eu não me engano E o Scorpion MKL Dizer também Pedir uma desculpa Para a galera Que torceu Por mim Na live Do Mario Kart 8 Que foi realizada Aqui no No canal Do Pronto pro jogo Só que Infelizmente O Cristóvão Vugo Palmeudo Acabou puxando Meu tapete E eu não consegui Competir com a galera Mas em breve Haverá outras Live aí Outras oportunidades Antes que eu me esqueça Antes que você Fale aí Da Live Aproveitar Para Anunciar aí Para a galera Que o Heraldo Fez um Bastidores Dessa live O bate-papo Que rolou Antes da live Começar Ficou bem divertido De ouvir Quem quiser Ouvir aí Depois de conferir O Boteco Dá um confere lá E lembrar também A galera aí Que não teve A oportunidade De conferir A live No tempo real Eu editei A live Toda bonitinha Cortei todas as partes Que o áudio Não ficou legal Ou que estava Muito enrolado Esperando o pessoal Para a gente jogar Cortei Para ficar bem dinâmico Quem quiser Eu dividi em dois vídeos Está bem bacana De ser assistido lá Forte abraço A todos Muito obrigado A todo mundo E até o próximo Bate-papo Do Boteco dos Games Satanás Pode escrever A vontade Aí rapaz É um prazer É muito bom Ter inscritos Como você Que se dá Ao luxo De gastar um tempo Para dar A sua opinião De verdade O que Heraldo falou É só uma brincadeira Leve aí na esportiva E é nóis Pois é galera Estamos chegando Ao final de mais uma edição Do Bate-papo Do Boteco dos Games Nessa edição A gente teve aqui Uma convidada Bastante ilustre Uma professora Bastante gabaritada E não só Nas salas de aula Mas também No mundo dos games Joga É praticamente Uma world game Joga das antigas Tem todos os consoles Da nova geração Agradecer primeiramente A todo mundo Que tem acompanhado O Boteco dos Games Desde a primeira edição E as últimas edições Agradecer a Deca Por ter aceitado O nosso convite Dizer a ela Que o Boteco Aqui está De portas abertas Quando ela quiser Vir tomar Uma cervejinha Ou um vinho E é isso aí Deca Se despede da galera E faz um Um mexer Do seu canal Então pessoal Obrigado aí Pelo convite Obrigado pelo bate-papo Super agradável Obrigado a todos Aqueles que acompanham O canal Que são canais Fantásticos Quem quiser dar Uma chegadinha Lá no meu canal Realmente eu jogo De tudo Pelo menos eu espero Jogar bastante coisa Acho que a única coisa Que eu não estou jogando É o FIFA Mas é lá Até a próxima Ser mais do que bem-vindo Aqui viu Deca Alexandre Fecha a conta aí Paga o meu consumo A de Deca E manda um abraço aí Para toda a galerinha Que vem acompanhando O Boteco dos Gamers Esse heraldo E essa Deca Bebem demais Rapaz Me quebraram aqui hoje Viu Com os 10% Aqui não sobrou nada Mas agradecer aí Muito obrigado Deca Por ter aceitado o convite Foi bem legal O bate-papo aí Espero que o pessoal goste Eu gostaria de pedir A galera Para dar um confere Lá no canal da Deca Eu vou deixar O link aí na descrição Quem quiser saber Também de Amiibos Ela tem uma coleçãozinha Legal lá né Deca É Vamos 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 A Deca sempre Compra algumas coisas legais Faz unboxing lá Além do De estar sempre mostrando Jogos novos E dando opinião dela Nos vlogs Então acho que vocês vão gostar Deu um pulinho lá E é isso aí galera Vamos fechar aqui a conta então Espero que vocês Tenham gostado demais Essa edição aqui Do bate-papo No Boteco dos Games Se gostaram Peço a vocês aí Deixando aquele like Para fortalecer o vídeo Faça aí a sua boa ação do dia Compartilhe com um amigo Que não conhece ainda o Boteco Compartilhe aí Na sua timeline Ou nos grupos De games Que você participa Você vai estar ajudando Na divulgação E na continuação Desse bate-papo Aqui Se vocês Estão ouvindo O Boteco pela primeira vez Não é inscrito no canal Se inscreve aí Convido vocês também A estar participando Da comunidade Pronto para o jogo No Facebook Chama Canal Pronto para o jogo Vou deixar aí O link na descrição Siga também A fanpage E o twitter Do canal Para você sempre Ficar atualizado Sobre os vídeos Lives Etc Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Forte abraço Para vocês Até os próximos vídeos Valeu E aí E aí Obrigado.